Música 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 Olha só onde o sol não apareceu, ele apareceu e é o vício da aventura humana na terra Meu planeta Deus, surgiremos a dor na casa de Noé Mas olha, amor, é o final dos tempestes Eu sou eu e você, me atrapalho seu E a pequena reza, reza, o nosso amor, a última sonha de reza E a minha vida, me atrapalho seu 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 Obrigado.